Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que vocês estejam bem. Trazendo hoje uma nova parceira do canal aqui, a Mr. Jack. Cara, eu já conheci a Mr. Jack, dei uma olhada no site, nas odds, é bem interessante. Vou deixar pra vocês três palpites pra hoje, tá? Três palpites que tem alta chance de win, futebol real, tá bom? Aqui eu só vou falar de futebol real. Quem curte aqui, eles tem Aviator. Eu tô estudando pra ver o que rola no Aviator, eles tem também Mainz, tem vários outros esportes, então tem bastante coisa aqui. Tô explorando mais a fundo e eu trago novidades pra vocês. Mas por enquanto, vamos de futebol real. Vou trazer pra vocês aqui, eu já selecionei alguns jogos pra gente. Então vamos lá, vamos ao campeonato alemão, Bayern de Munique e... Vou pronunciar o nome desse time. O Bayern tá num momento delicado, precisa ganhar. Mas também não tá jogando essa bola toda. Então eu vou de gols. Ou será que tá aqui o mapa primeiro tempo? Vamos ver, handicap de gols. Ó, não sei se vocês já sabem disso, mas a Bundesliga é uma das que mais paga gols no primeiro tempo. Se eu não me engano, é uma porcentagem superior a 80%. Então de cada 10 jogos, mais de 8 saem gols no primeiro tempo. Pensando nisso, eu vou fazer duas entradas aqui. Eu vou colocar 10 reais aqui pra sair um gol. Mais 10 pra sair mais de um gol. Beleza. O que é legal aqui na Mr. Jack, vai ter um... Vai ter o meu cupom aqui. E vai ter um link também pra vocês cadastrar. Mas que você consegue depositar a partir de 5 reais, tá? 5 reais você consegue já depositar pra conhecer a casa. Então, pra sair pelo menos um gol no primeiro tempo, a gente já diminuiu um pouco o prejuízo. Mas saírem dois gols. Aí sim, a gente tem um bello green. Então essa é a primeira aposta aqui. O jogo é hoje às... À 1h30. Então dá tempo ainda de você ver esse vídeo. Aí vamos aqui. Aqui a gente tem dois jogos muito bacanas. Vou ver se eu consigo abrir ele aqui. Que é o do Santos. E o do Palmeiras e Corinthians. Então vamos começar pelo jogo do Santos. Cara, o Santos tá voando. Tá num momento muito bom. Não tem mais competições. Então deve ir com o time titular. Eu gosto muito do mercado de gols no primeiro tempo. Então nesse jogo eu vou na vitória do Santos. E gols. Gols, acho que mais de 1,5 também tá legal pra gente ir. Ou melhor, eu não vou no 1,5. Eu vou pro Santos marcar mais de 1,5. Pro Santos marcar dois gols. Então, pro Santos ganhar. E pro Santos fazer mais de dois gols no jogo. Beleza. Vamos ver se agora ele vai. Dá uma bugada boa. Então, essa é a nossa aposta pro jogo do Peixão. Corinthians e Palmeiras. Cara, o jogo é na Arena Barueri, né? Porque o estagiário do Palmeiras tá em reforma. No gramado. Cara, esse jogo... Palmeiras poupou. Vai com o time titular. Corinthians tá num momento bom. Mas eu acho que dá Palmeiras. Acho que dá Palmeiras. É... Acho que também o Palmeiras marca mais de 1,5. O Palmeiras marca dois gols no jogo. Mesmo sendo clássico. Eu acredito. Cara, talvez um 2x1, 3x1. Eu vou nessa bola de segurança aqui. Palmeiras. Palmeiras marcar pelo menos dois gols. Acho que vai dar bom. Beleza. Vamos lá. Fechado. Fizemos a nossa entrada. E a última de hoje, a saideira. Botafogo e Vasco da Gama. Tem Flamengo também, mas isso é só terça-feira. Botafogo e Vasco. Cara... O campeonato... O campeonato cariaco tá meio travado, né? Os árbitros não estão num momento muito bom. Eu acho que o Mambas marcam é bem válido nesse jogo. Não vejo... Deixa eu só achar o mercado aqui. Cara, não sei. Derruba o primeiro tempo a multigols. Cara, ambas marcam empate. Ó, eu acho que... Mas esse aqui é muito interessante, hein, mano? Pra gente. Eu acho que pode acontecer de tudo nesse jogo, mano. Então, vamos lá. Eita, dá travada aqui. Ele não tá abrindo. Vamos lá. Fica a maior padeada. A gente vai... Vai junto, né? Ela não tá abrindo aqui. Boa. Vamos ver se eu acho, então. Então, vamos no feijão com arroz. Claro. Muito bom. Primeiro tempo. Os dois times também estão precisando dar o resultado. Então, eu vou... Pra mais de um gol no primeiro tempo. Mais de dois gols. Eu acho que pode bater também. Vou estudar um pouquinho mais... Esses outros mercados aqui. Como vocês podem ver, tem uns mercados bem diferentes da Bet365. Então, tem coisa muito boa aqui. Mas, por hoje é só. Se inscreve aqui no canal. Pretendo soltar vídeos diários agora. Pra... Pra dar dicas. Então, se inscreve aí. Que todo dia vai ter dica grátis. Pra vocês aqui. Fechou? Valeu. Aquele abraço. Tchau.